Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Tia Gélica vai ensinar hoje uma arte bem legal, com a ajuda do responsável aí com vocês, tá bom? Vocês vão precisar, o que vocês vão precisar para essa arte acontecer? Folhinha branca, canetinha, tinta guache verdinha mais fraquinha, verdinha mais fortinha, cotonete daquele jeitinho que a tia já ensinou, dobradinho, a gente faz ele, junta todo ele, passa uma liguinha e junta ele para ele ficar bem juntinho, tá vendo? Tia Gélica já até usou, primeiro Tia Gélica usou a tinta verde mais clara e depois usou a mais escura, tá bom? A canetinha, a Tia Gélica tá fazendo o quê? O nosso tronco, tá? Podem fazer, pedir o papai e a mamãe para fazer o tronco aí para vocês, tá bom? Quem souber fazer, pode fazer do jeitinho que vocês souberem fazer, né? Tia Gélica tá fazendo aqui o tronco com a canetinha marrom. Tia Gélica vai, ó, molhar, tá vendo? Vai fazer o quê? Vai dar umas batidinhas. Vai batendo, formando a nossa árvore. Bom, a Tia Gélica foi enchendo, formando o quê? Nossa árvore, ó. Deixando essa cor assim, verdinha mais clara, pode deixar. A Tia Gélica vai colocar a cor mais escura para dar mais uma corzinha, para ficar mais forte o meu trabalhinho, mas quem quiser pode deixar assim mesmo, tá? Vou mais escura agora e vai fazer as batidinhas com as escuras. Tá vendo, ó, a Tia Gélica foi batendo, 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 botando umas verdinhas em cima, mais escuro, tá vendo? A árvore de cotonete, canetinha e tinta guache. Vambora, vamos fazer. Bem bonito. Beijinhos. Beijinhos.